O Folia, e esse você sabe que cada sala do programa tá contemplando um ritmo. Semana passada foi Axé. Esta semana é samba. Olha que top! A partir do meio dia e meio, Alvivaço, Desirê e Magali Mel trazem um recado já na expectativa pra você. E aí, já tá com o samba no pé? Pois sim, prepara! Que a gente vai curtir e sambar muito! O batuque do samba vai invadir a sua casa! E a gente vai se divertir junto e misturado! Ou abrir alas! Se o Tambaú Folia quer passar! É neste sábado, a partir das 12h30 da tarde! É carnaval! É energia! A Folia te espera! Tambaú Folia. Oferecimento. Onde tem cachaça, tem história. Matuta. É questão de blend. Armazém Paraíba. Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Realização TV Tambaú. Estão todo mundo ligado? Amanhã, meio dia e meio, Alviva, aqui na telinha da TV Tambaú. Deixa eu falar do Nordestão de Prêmios. Ah, gente, eu tava aqui...